Finalmente ficou pronto o avião do Palmeiras, o avião que o Palmeiras vai usar para viagens nacionais e internacionais. Já estava difícil segurar o Palmeiras viajando de avião normal, imagina com um avião desses próprio, chegando antes nos lugares, saindo antes, podendo se preparar mais. Agora acabou, ninguém mais segura o verdão e a tia Leira deu um recado para os palmeirenses que eu vou mostrar para vocês. Entrando aqui no avião, que o Palmeiras vai ajustar em breve aqui, tem uma nova capitã aqui, presidente. A emoção de ter esse momento, você estava bem emocionado no discurso e agora dentro aqui do avião, o que você tem a dizer? É um dia inesquecível, sabe? Você está recebendo esse avião lindo, tendo como objetivo transportar o Palmeiras, dar toda essa comodidade para o nosso elenco. Eu sou muito feliz, fiquei muito emocionada. Gente, isso aqui é maravilhoso.